Muito boa noite professor. Boa noite Carlos, grande prazer estar aqui com você para te bater um bom papo aí com nossos amigos. Prazer é meu, muito obrigado de verdade pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Nos conhecemos há alguns anos já, né professor? Eu nessa cobertura aí desse futebol de base, e o senhor trabalha lá na Seleção Brasileira e agora no Esporte Clube Bahia. Exato, nós tivemos uma grande oportunidade de nos conhecermos, né? Naquele período que eu ficava rodando esse Brasil todo, acompanhando as competições, acompanhando os atletas de perto. E dentro desse processo a gente acabou conhecendo grandes pessoas e que a gente acaba levando esse relacionamento para um outro patamar. E você é uma dessas pessoas, uma pessoa do bem, uma pessoa que gosta de ver o crescimento e o desenvolvimento do futebol brasileiro através das pessoas que fazem futebol, seja ele atleta, seja ele treinador, seja ele massagista, seja qualquer membro que esteja envolvido. E dando forças para que o futebol brasileiro, cada dia que passe, cresça, evolua e essa amizade, espero levá-la para o resto da vida, cara. Conta um pouquinho da sua história, professor. Você falou uma atleta profissional, né? Exato. Primeiro eu queria agradecer a todos os participantes aqui da live. Eu já vi aqui alguns atletas entrando, alguns treinadores, alguns amigos. E a gente fica muito... Lucas Rosa, inclusive, o Lucas Rosa, lateral direito, que trabalhou comigo na seleção, hoje está nas eventos em Florianópolis também. Léo Galvez, treinador, que hoje está fazendo um curso na Alemanha, está estudando, um excelente treinador. E eu joguei futebol na minha escola maior do futsal, mas eu passei também pelo futebol de campo, por base do time que eu estou hoje, com muito orgulho, o esporte do Bahia nos anos 80, que era uma força muito grande no futebol baiano, nordestino, e fazia parte do clube dos 13, dos 13 maiores clubes do Brasil, o único time do norte e nordeste que fazia parte desse processo. Lá eu fui formado em uma equipe maravilhosa, de excelentes profissionais, que foram referências na minha carreira e que me ajudaram no pós-carreira a seguir justamente essa profissão que eu estou hoje, essa função que eu exerço de treinador, porque eu tive realmente uma escola muito positiva. Além disso, tive do meu lado alguns atletas de um grande nível e que seguiram carreiras, e outros transformaram em treinador como eu. Eu posso citar aqui os irmãos Chamusca, né, Péricas e Marcelo, como um grande exemplo disso. E joguei em dois clubes apenas, né, foi o Bahia, base, profissional, e o Galícia, que é um time local da colônia espanhola, né, e que nos anos 80 fazia muito sucesso. Revelou o OZES, futebol brasileiro, revelou o Washington, que depois fez parte do casal 20, né, no Fluminense, daqui da Bahia também. Então, um clube que revelou também grandes valores e que era um clube que ficava meio que na aba de Bahia e Vitória, como estava aqui em Salvador, acabava formando grandes atletas, bem como a Capuense também, que era no time de Alaba e Minha, bem próximo daquilo de Salvador, uma hora e meia, duas horas, que formou grandes jogadores como Luiz Henrique, Bandico, Bobô, Sandro, e futebol brasileiro, né. E esses anos 80 foi onde eu desenvolvi essa carreira, e no pós-carreira comecei logo a manter uma escolinha, né, e daí segui essa carreira de treinador de futebol, que é onde eu estou até hoje. Qual que foi a sua primeira experiência como treinador de futebol, Luiz? Quando eu parei de jogar futebol, isso foi em 88 para 89, imediatamente eu já fazia o curso de educação em Física, né, e o que é que acontece? Eu imediatamente abri uma escola de futebol com um amigo meu chamado Sérgio, que foi também, e nós abrimos essa escola de futebol quando não se falava muito escola de futebol nessa época, né. A formação da gente era mais na rua, era num ambiente informal, e naquele momento eu percebi que já existia um espaço para um trabalho mais sistematizado, até porque a violência já tinha começado, a questão da explosão imobiliária também, né, então os espaços baldios, os espaços de campo, de base, já tinham diminuído, e ali eu, aproveitando aquele clube social, que era o clube português da Bahia, onde eu era sócio, eu abri essa escolinha e comecei ali a dar meus primeiros treinamentos, né, e paralelo a isso eu desenvolvi um trabalho também de uma empresa multinacional chamada Alcan, alumínio canadense, e lá tinha um trabalho interno na fábrica, mas os funcionários eram atletas semiprofissionais, ou seja, eles trabalhavam durante o dia e treinavam comigo o futsal durante a noite, e era uma equipe que discutava campeonato brasileiro, o Taça Brasil de futsal, e ali também eu dei meus primeiros passos como treinador. E só depois, né, em 91, eu comecei a trabalhar pelo Vitória, já no caminho, já mais profissional, no caso. E no Vitória, essa transição do futsal para o futebol de campo, como é que foi? Foi primeiro no futsal? Qual que é essa, como é que foi essa mudança, e o quão importante o futsal nessa preparação, professor? Eu diria que foi muito tranquilo, né, muito tranquilo porque eu passei do campo também, eu convivi a vida toda, da minha vida de infância e jovem, entre os dois, né, militando mais no futsal e depois no futebol de campo, e teve um momento que eu acabei ficando com os dois, de uma forma ou de outra eu estava sempre, e também ainda tinha um terceiro, né, que eu jogava o futebol de areia também, então eu acabei que era bem, um atleta bem atlético, eu flutuava em qualquer piso, né, com facilidade, mas a minha preferência tecnicamente, onde eu me achava, onde eu me via melhor, produção melhor realmente, era no futsal. A bolinha pesada, né, a habilidade que eu tinha, a perna esquerda chutava muito forte, então eu acabava tirando muito proveito dessas características, né. E no campo, como eu fui mais tarde, eu tinha uma dificuldadezinha um pouco maior, que era aquela coisa, limpar alguma jogada e quando eu olhava ainda tinha um espaço muito grande para ter correr, né, então eu tinha que jogar mais coletivamente, e eu era um jogador, na realidade, muito individualista no futsal, e no campo eu aprendi a ser mais coletivo, até com uma questão de necessidade, ser mais complexo, ter 11 jogadores no campo maior, e quando eu fui para a parte de treinador, essa migração também, ela foi muito tranquila, porque na minha escola de futebol eu acabava trabalhando com coisas, no campo social e no futsal, e depois fui trabalhando na Alcanha, e logo depois, ou seja, de 89 a 92 anos, eu acabei militando ali muito rápido nas três espaços, no campo social e futsal, e isso para mim foi muito tranquilo e bem positivo, e disso eu tiro vantagem até hoje. Pessoal, entrando um pouco mais sobre, a gente vai permeando aqui, o futebol de salão, né, aliás, na minha época era futebol de salão, hoje é futsal, futebol de salão já... 1990 para 91, foi justamente a troca desse nome, de algumas regras e da própria bola, né, era pesada, chamada de futebol de salão, e aí onde a FUZA, ela cede o espaço para a FIFA, né, a FIFA toma o futebol de salão para ela, e aí muda o nome, a bola deixa de ser aquela bola pesada que não ficava, passa a ser uma bola maior, com uma qualidade melhor, e vale o gol dentro da área, e tem algumas mudanças na regra durante os anos, que o futsal deu uma evoluída significativamente. Batia-se o lateral com a mão na época, né? Exatamente. Pessoal mais novo aí... Eu joguei as duas regras, eu acabei treinando nessa regra também mais antiga, então eu vivi todo o... O futsal a gente cobrava o arremesso lateral, eu escantei com as mãos, no futebol de salão, e aí o futsal a gente passou a cobrar o escanteio, e o arremesso lateral passou a ser cobrado com os pés, né? Então, o gol dentro da área, por exemplo, não era validado, e depois passou a ser validado, e foi o que todo mundo na época questionou bastante, dizendo que o futsal, o futebol de salão ia descaracterizar e ia acabar. E na realidade ele teve uma evolução significativa, né? Ficou mais atrativo, teve mais doixo. Professor, e aí falando um pouco sobre esse futebol de salão, ou futsal, como queira, e alguns dias atrás a gente vendo uma live do Alex, o Alex que jogou em várias equipes, ele falou muito sobre essa... Alex da esquerda. Isso, né? Aqui, jogou em Palmeiras, Cruzeiro, várias outras equipes, né? E ele falou sobre a transição dos meninos, dos atletas, que ele acha que os atletas deveriam continuar aí até uns 12, 13 anos no futsal, para depois ir migrando aos poucos para o futebol de campo, e aqueles que acharem que nem devem seguir para o futebol de campo, continuem no futsal. Qual é o seu pensamento sobre o aproveitamento desses meninos no futsal para o futebol de campo? Quando que deve ser essa transição? Existe uma idade? Não existe uma idade? Qual é o seu pensamento sobre isso, professor? É, eu já vi o Alex falando sobre isso. O Alex eu tive a oportunidade, ele foi meu aluno na licença B do curso da CBF, um cara com uma inteligência acima da média. Como ele, dentro do campo, pensava fora da caixa, resolvia as situações, resolvia problemas, e a mesma coisa fora. Um cara extremamente proativo, inteligente, e que tem ideias próprias, né? E o meu pensamento é muito parecido com o de Alex. O futsal é uma escola que sempre foi brasileira. O jogador de campo, ele sempre, obrigatoriamente, passou pelo futsal, porque é onde tinha esse espaço. As escolas brasileiras não têm campo de futebol. As escolas brasileiras sempre tiveram quadra, as que têm, né? Porque as do Estado, da Prefeitura, muitos até deixaram de ter um lugar absurdo. Então, as que têm, são de sempre quadras. Quando você vai aos ambientes públicos também, o que você vê são muitas quadras. Os clubes sociais tinham campo, mas tinham quadras. Então, o futsal, o futbol salão, sempre foi uma grande escola, bem como o futebol de rua. Foram, foram as nossas escolas. E tem uma lógica nisso, Carlos. Muito importante pra formação, por viés da formação dos garotos, que é, quando, quanto menos atletas, quanto menos garotos, vêm participando dentro do jogo, menor é o grau de complexidade. Então, pra um menor, pra menor faixa etária, a complexidade, ela tem que ser menor. Quanto maior o espaço, e quanto maior o número de pessoas atuando, dentro daquele espaço, maior é o número de interações, e, consequentemente, a complexidade do jogo aumenta. E uma criança, ela está construindo a relação dela ainda com o espaço e o tempo. Então, é imprescindível que ela se reconheça no espaço menor, e que ela aproveite, porque ela tem até os oito anos de idade, a fase egocêntrica. Essa fase egocêntrica, ela não quer dividir a bola com o outro, porque ela quer se divertir com a bola. O jogo não é coletivo, é individual na cabeça deles, apesar de ter quatro, quinta, quarta. Então, o que acontece? Eles acabam perdendo mais na bola. É onde eles desenvolvem a capacidade criativa. É onde eles desenvolvem a capacidade do um pra um. Entendeu? Então, o jogo coletivo, ele começa a ter uma noção para a criança, a partir de quatro anos, oito, quatro anos, eles começam a fazer a transição para a noção de jogo coletivo, e ainda estão construindo a relação de tempo e de espaço, que é complexo. E aí, à medida que vai crescendo, você pode ir aumentando o número de participantes, e o tamanho do campo, que deixa de ser uma quadra, vai para o futebol, um futebol por site, né? Que é um sete para sete, depois um oito para oito, até chegar a 13, 14 anos, um onze para onze. Entendeu? Então, essa sempre foi a nossa formação como empírica. No momento que precisou sistematizar, aí eu acho que foi onde a gente cometeu uma falha muito grande, o que a gente tentou, nas categorias menores, reproduzir o futebol profissional, o futebol de adulto. As crianças jogando camisa de adulto, aquelas camisas e shorts que engoliam aquelas crianças, o campo oficial, a bola com peso e tamanho oficial, a baliza, a trave com tamanho oficial, ou seja, qualquer garoto que fica um pouquinho mais forte, chuta por cima e vai fazer o gol, não é necessariamente um jogador habilidoso, um jogador inteligente. Então, uma fã de ganhar um jogo, muitas vezes, o professor, o treinador, coloca aquele aí que vai fazer um chute melhor. Entendeu? E não necessariamente aquele que vai virar um jogador no futuro profissionalmente. Entendeu? Então, isso arma da preocupação e hoje busca-se corrigir. Todas as vezes que você bota o número de jogadores de tamanho pequeno, quadra, espaço menor, eles vão pegar na bola mais vezes, consequentemente, vão evoluir com melhor qualidade. Em algumas partes do mundo, estão fazendo até jogo de dois para dois, depois vai de três para três, aí depois que chega no futebol. Entendeu? E isso é muito interessante, porque essas interações, elas vão de forma pedagógica, de forma gradativa. E aí, como a gente se recorda um pouquinho da rua, a gente vai ver que a gente brincava muito de um para um. A gente brincava muito de dois para dois. Ou seja, à medida que iam chegando outros parceiros, outros amigos, a gente ia aumentando o número de pessoas. O espaço ali. A gente jogava, se tivessem duas, a gente jogava um campo. Se tivessem quatro pessoas, a gente jogava duas para dois. A gente brincava de várias brincadeiras que mudam de nome, de região para região. Mas virou o Viralata, o Capiciô, o Goa-Go, o Goa-Go de bonzinho. Então, tudo isso faz parte do sistema de significação da gente enquanto criança. E a gente desenvolvia as habilidades técnicas de forma lúdica, de forma empírica, sem a intervenção do professor. Que é uma outra coisa que você está buscando hoje também, que é para ter criatividade, você tem que deixar a criança se desenvolver sozinha. Então, quando tem a presença do professor, isso já é em nível. Então, quando você dá a bola, deixa eles se virarem, eles fazerem a divisão das equipes, eles formularem a regra do jogo, porque muitas vezes eles vão adaptar a regra do jogo às necessidades deles. Então, naquele momento, o jogo vai estar a serviço deles, e não eles a serviço do jogo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que tem se estudado bastante, e os clubes já começam a dar sinais de melhora. Os clubes, quando eu digo, as pessoas que fazem o clube, os coordenadores, que eram lógicos, os coordenadores técnicos, os treinadores, todo mundo que está envolvido, começa a perceber que há uma necessidade muito grande de criar a autonomia desses jovens. E para criar a autonomia dentro e fora do campo, eles precisam agir sozinhos. Eles tomarem decisões, a gente fala muito do poder de tomada de decisão do atleta, mas o poder de tomada de decisão passa grava com a autonomia. E a autonomia, como eu falo, é a autonomia dentro do campo. Mas eu falo da autonomia fora dele também. Eu falo do mundo que está agiando em torno de uma bolha, onde os pais protegem esse garoto. E ele não vai à rua sozinho. Ele não pega um município sozinho. Ele não resolve o problema da escola sozinho. E quando ele vai ao clube, ele vai levado também por um empresário, que resolve todos os problemas por ele. E quando ele chega no clube, o clube está lá internamente também resolvendo todos os problemas por ele. E quando ele vai ao campo de futebol, o treinador vai resolver o problema por ele. E na realidade, a gente tem que fazer um processo inverso. Joga-se o problema e ele já vai. Então, por exemplo, eu tenho um filho nessa idade que está jogando futebol. Joga futsal, joga futsal e joga futebol de campo. E quando ele tem algum problema na escola ou quando ele tem algum problema no clube, ele resolve o problema no clube. Eu não me coloco hora nenhuma disponível a ir na escola resolver o problema por ele. Ele teve um problema com o professor e resolve o problema com o professor. Ele teve um problema com o colega e resolve o problema com o colega. Ele teve um problema no clube. Ele resolve o problema. Então, ele tinha agora, por exemplo, uma reunião com o treinador e alguns colegas por esse sistema que nós estamos usando aqui, pela tecnologia, que estão se virando com esses atletas, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma aula com o colégio que estava trabalhando com os perigos. E ele jogou o problema para mim e eu devolvi para ele. E resolveu o problema. Ele conversou com o treinador, conversou com os colegas, e remarcaram para um outro horário e... Não atrapalhassem a escola. Exatamente. Que todos, com consenso... E aí, o que acontece? Eles acabam dentro do campo também, resolvendo problemas. Quando eu trabalho como meios de atleta, muitas vezes, eu resolvo vários problemas. Eu vou fazer um jogo. Um jogo amistoso, com um período de preparação. E nesse período de preparação, eu digo, eles escolham a plataforma de jogo. Vocês também, o sistema que vocês vão jogar, a bola parada, vocês vão organizar. E outras tarefas para que eles resolvam. Entendeu? Porque se você está tudo pronto e acabado, como é que eu vou criar? Se eu estou encontrando tudo pronto e acabado. Eu preciso criar problemas para que eles possam resolver os problemas. E isso, antigamente, a gente tinha muito, né? O tempo todo. E aí, a gente vai para um problema social do país. Eu sei que é até um pouco mais complicado discorrer sobre esse assunto, mas a gente precisa, porque no início você estava falando um pouco... Realmente, as escolas antigamente tinham quadras, a rua, e hoje a gente, infelizmente, não tem mais dessa forma. Aliás, as aulas de educação física nas escolas públicas, infelizmente, são... praticamente não se tem mais da forma com que eu tive aula de educação física. Como mudar essa estrutura para que a gente consiga colaborar com o futebol brasileiro? Porque as escolinhas não vão ser mais como eram antigamente, a gente não tem mais a rua. Como fazer para que a gente minimize um pouco disso? Você viajou muito com a seleção brasileira, conheceu escolas que se aprimoraram, teve na Alemanha. Poderia contar um pouco da experiência, de o que eles fizeram lá na Alemanha, o que a gente poderia fazer para melhorar essa captação e esse desenvolvimento do futebol, professor? Mas é importante que a gente fale também que a gente está vivendo, há alguns anos, com um mau humor muito grande. Quando eu digo mau humor, é porque os resultados do futebol profissional, eles não foram resultados que nos trouxessem um orgulho momentâneo, né? Foi aquela situação da Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, a partir daí, só se falou na Alemanha. Alemanha, Alemanha, Alemanha. Só que a Alemanha sequer classificou, a mesma Alemanha que foi cantada em verso-prosa, ela sequer classificou da primeira fase do último Mundial. E aí, tudo que a Alemanha estava fazendo estava certo e agora está tudo errado? O Brasil também, pelo mau humor momentâneo, as pessoas estão querendo dizer que o Brasil não está trabalhando, está tudo errado, não. Tem muita coisa produtiva, tem muita coisa muito bem feita e que no momento que o resultado começa a surgir, sobretudo no futebol profissional, impacta de forma positiva na base de bom humor. O mais resultado que a base tenha expressado durante o mundo, perante o mundo, as pessoas não vão entender o quanto o futebol profissional não der outro resultado que seja o de campeão mundial, porque no Brasil só serve o primeiro lugar, né? O que a gente tem, né? Então, se for o segundo, já tem um golo diferente, né? Na realidade, a gente tem que sair do lugar da reclamação, entender como é que funciona o nosso país. O nosso país, ela sucateou totalmente as políticas públicas de educação e, consequentemente, de educação física. E aí, a gente pode olhar para as escolas públicas, que é a nossa grande, a grande referência de escola, porque as escolas particulares, porque no mundo era muito pequeno, e aí, o que acontece? Então, a gente tem que entender essas políticas públicas, né? Que sucatearam a nossa educação e, consequentemente, a educação física. E não adianta a gente ficar no lugar da reclamação, porque, enquanto a gente pressiona o Estado, a União, para que possa melhorar a educação e, consequentemente, a educação física, os clubes e as grandes entidades, quando digo, as grandes entidades que nós temos a maior que a CDE, ela não pode ficar esperando pela escola. Isso é um ponto, né? A gente tem, dentro do clube, substituir a educação física escolar. Então, a educação física escolar, ela não vai dar conta da falta de movimento das crianças de hoje, porque as crianças de hoje, elas têm outras opções que, em outrora, não tinham. Então, elas brincam muito mais com o game do que com a bola. A violência é uma justificativa para evitar a rua. A urbanização de forma agressiva é outra justificativa para isso também. E acabou que o mundo ficou mais corrido. se tem menos tempo de brincar, né? As crianças muito ocupadas, cheias de tarefas, porque os pais começam a preparar essa criança para o futuro. Então, a aula de inglês, a aula de balé, a aula de não sei o que, a aula de tudo ali, quando você vê o tempo para o estudo e para essas coisas mais. Então, se diminuiu realmente o movimento em si. Aquela área livre que nós tínhamos, íamos caminhando para a escola, correndo, brincando no meio da rua, ela se perdeu. E a educação física se trateada. Então, o que é que os clubes têm que fazer? Oportunizar mais dias por semana para essas crianças, criar uma estrutura não de regime só de treinamento, um regime para uma criança de oito a dez anos. Ela pode ser duas vezes por semana, três vezes por semana. Uma hora, uma hora e meia de treinamento. Mas os outros dias, deixo a criança em casa sem fazer nada por trás dela para o clube. E dentro do clube, cria um ambiente da pedagogia da rua. Com jogos, com brincadeiras, com atividades que possam ampliar o repertório de todas essas crianças. Desenvolvimento no clube, consequentemente, ajude o crescimento atlético e o futebol. Então, nós temos que pensar em soluções, ao invés de ficar no lugar da reclamação, criar estrutura, entendeu? Fomentar. os clubes, eles podem, eles têm estrutura, eles têm condições e eles podem ajudar nesse processo e ajudar a cobrar também do Estado, dos nossos governantes, que cada dia faça melhor. Aqui em Salvador, por exemplo, eu posso dizer, apesar das pessoas falarem muito, mas nós temos muitos campos e quadras. Tem alguma prefeitura aqui que tem cuidado juntamente com a sua secretaria, tem pessoas competentes cuidando desse espaço físico e dentro dos bairros deixando aqueles campos de ferrão, entendeu? Criando espaços para que as crianças possam ir à rua. A questão maior hoje também é que às vezes se tem, mas as crianças não vão por diversos fatores, é o prato de drogas, né? É o comodismo por estar brincando de um... É mais fácil brincar com videogame? Então as opções se transformaram em outras, né? Hoje é uma realidade, esses campeonatos de games, né? É uma realidade, então outros se satisfazem de outras formas. Além disso, tem outras modalidades esportivas que vieram a concorrer com o futebol, que é natural. Antigamente só sim, tinha a opção praticamente de futebol no Brasil, hoje não, tem outras opções cada vez. Então nós continuamos a formar, sai um dado muito interessante, que o Brasil continua sendo o maior exportador de atletas para o mundo. Nós temos 1.600 atletas brasileiros no mercado estrangeiro. E desses 1.600, 74% fazem parte da elite do futebol dos países estrangeiros. Então é um número relevante, é um número significativo que pode ser melhor ainda por se tratar de um país de dimensões continentais, continental, e que tem o seu primeiro modalidade esportiva o futebol. então se a gente tiver realmente mentalidade de fomento e desenvolvimento das nossas federações e confederação e dos clubes, eu não tenho dúvida que a gente é uma grande propensa mundial. Mauro Santana está comentando aqui e é verdade porque outro colega meu já tinha me falado e tinha em Fortaleza, foram construídas várias arelinhas, ou seja, aqueles campinhos de terrão, aqueles campos sociais, a prefeitura foi e fez umas arenas, construiu arquibancadazinha, construiu vestiário e aquilo ali criou-se um círculo virtuoso, os profissionais estão ali qualificando, tem bola para os meninos, eu tive um relato com a professora fantástico, que o menino para pegar a bola ele tinha que entregar a carteira de identidade, aí o professor estava lá e disse para que você não está me enganando essa carteira de identidade, isso é necessário porque eu pegar a bola aqui tem que deixar a identidade para não sumir a bola, para não levar a bola, eu disse não, cara, eu não vou querer a sua identidade, eu vou querer o seu compromisso, o seu comprometimento de entender que isso aqui é seu, isso aqui é de vocês, que o material é de vocês e que esse material ele vai voltar para cá sem você precisar deixar a identidade aqui, ou seja, a relação da confiança, entendeu? Essa relação estabelecendo a confiança, encontrando um ambiente limpo, arejado e a relação que se estabelece com um ser humano de confiança, a gente pode transformar. Ah, legal, legal, professor. É um depoimento importante e a gente espera que isso seja reproduzido para os outros estados do país com cada vez mais campos, cada vez mais espaços para que essas crianças possam brincar e a gente possa aproveitá-las no futebol que já, óbvio, tem muita coisa boa sendo feita, mas quanto mais, melhor, né, pessoal? Carlos, o João Paulo entrou aqui na live, o João Paulo São Paulo de Palmeiras, ele está dizendo que você pensou direitinho aí na arrumação, colocou a camisa do Bahia ali, cara. O João Paulo, o João Paulo, eu... Eu tenho uma hora atrás aí também, né? Seleção Brasileira, Seleção Brasileira, a gente vai, a gente vai, como a gente recebe alguns presentes, a gente vai usando conforme o convidado. O João Paulo está me devendo a resposta se ele será o nosso convidado da semana que vem, aí eu coloco a do Palmeiras aqui atrás para a gente bater esse carro. O João Paulo, o João Paulo, essa semana, deu uma... Uma... Importante entrevista. Vale a pena a gente citar aqui que foi a respeito do que o Palmeiras está fazendo, né? Em respeito à divisão de base, juntamente com os atletas profissionais, né? O Capcanhado aí por dia, que foi cortarem os salários dos 25% dos atletas profissionais e não mexer em absolutamente nada para a base, entendeu? Enquanto a gente está vendo alguns clubes aí fazendo dimensão de 40, 50 atletas e de alguns funcionários da base. E eu queria relatar também que aqui no Bahia o presidente também está agindo com uma responsabilidade social incrível. Incrível. Ele mexeu muito pouco, ele mexeu um percentual maior nos jogadores profissionais e na base ele mexeu em 10%, quase, quase não mexeu para não demitir esse 10% ou para não demitir nenhum funcionário. Ele garante isso até o final de maio e isso é uma coisa bem positiva que demonstra claramente a preocupação que ele está tendo com a responsabilidade social no momento crítico. Então, a sensibilidade, então, é demonstração também, Carlos, que os nossos dirigentes estão amadurecendo e estão transformando. A gente espera que cada dia que passa a gente tenha mais pessoas com essa linha de pensamento. isso realmente é importante que um país que já sofre com tanta desigualdade social se portar justamente dos que mais precisam. E o Bahia é referência quando se diz em engajamento social por todo o trabalho que tem sido feito, referência para o restante do país, seja ele em cunhos de racismo, homofobia, todos eles o Bahia tem feito um engajamento muito, muito legal em relação a isso. Em relação a isso e a democracia, né? O Bahia deu um divisor de água do Bahia quando abriu a democracia, ou seja, a eleição é direta e, inclusive, o nosso primeiro presidente eleito diretamente essa semana veio aparecer. Infelizmente. Exatamente. Entendeu? Uma pessoa que tinha sido presidente na década de 70, naquele época campeonato de 75 a 79 e agora foi o primeiro presidente eleito pela via direta, a via democrática. Isso aí foi justamente onde o Bahia nunca no seu nível, ele sai de um clube comum e passa a ser visto no Brasil num mundo de forma diferente. E não é à toa, eu estou muito feliz com o que eu vi aqui dentro do Bahia, não só na estrutura física, mas o maior capital hoje do Bahia é o capital das pessoas. Como está sendo o direito de forma humana, então realmente parabéns. É, nós tivemos uma oportunidade, o Vitor Ferraz, que é o vice-presidente, com os companheiros de curso na CBF, né, no curso de gestão da CBF, e a Claudinha, que é uma das pessoas do marketing aí, então, ou seja, a gente fica muito feliz de ver pessoas que se capacitando e trabalhando realmente em prol do futebol e da evolução do futebol brasileiro. E aí, falando um pouco mais sobre o seu trabalho no Bahia agora, professor, eu queria saber um pouco, obviamente, você acabou tendo pouco tempo de contato no campo, né, mas espero que essa pandemia passe o mais rápido possível, o mais breve possível, mas como que, como é que esse trabalho agora, à frente de um clube, à frente de um sub-20 importante no Bahia, professor? É, primeiro, é um retorno, né, à casa, depois de ter passado como atleta nos anos 80, nos anos 2000, de 2000 a 2005, eu também desenvolvi um trabalho aqui na gestão de Bobô, né, à frente da divisão de base, foi muito, muito positivo, a gente chama Marcelo Chamusca nessa equipe, também, entendeu, como treinando os treinadores, e a gente construiu um trabalho maravilhoso, e agora é um novo momento, né, é um momento que a gente vai dar continuidade ao trabalho que estava sendo desenvolvido pelo Pablo Fernandes, que era o treinador dos 20, ficou aqui dois anos, fez um bom trabalho, mas o clube, ele entendeu que era um momento de trazer uma pessoa com os cabelos brancos, com alguns cabelos brancos, né, menos do que antigamente, né, professor? É, exato. Menos cabelo? Nós temos uma equipe aqui de jovens profissionais, treinadores, preparadores físicos, treinadores, muito jovens, com um potencial muito grande, e a ideia do nosso presidente, juntamente com Robertinho, que é o gestor da base, de EPSR, que é o gestor educacional, era trazer alguém mais vivido nesse círculo, né, e que pudesse não só ser o treinador, mas que agregasse na questão da formação e que se visse de referencial para esses jovens treinadores. E como eu gosto não só disso, mas gosto também, ou seja, gostar de passar o que eu domino, mas eu gosto, sobretudo, de aprender com esses jovens, então, para mim, encaixou direitinho, entendeu? A estrutura do Bahia, que é uma estrutura boa, a estabilidade econômica que o Bahia vive, entendeu? Atrelado aos profissionais de qualidade e com um projeto sério, então, foi a coisa que me chamou a atenção. O tempo de trabalho no campo efetivo, ele realmente foi curto, né? Eu estava indo para o segundo mês de trabalho, foi mais ou menos 40 dias, 40 e poucos dias de campo efetivo, mas eu estava muito satisfeito com a resposta que estava sendo dada, até porque eu encontrei muitos subvinhos do Bahia, um elenco muito enxuto, diferente do que geralmente a gente encontra ou já encontrei em outras situações, mesmo que é o Bahia, quando eu cheguei em uma certa feita e eu encontrei 54 atletas e tive que fazer um trabalho bem criterioso para diminuir o número de atletas para poder qualificar o trabalho. E dessa vez eu já encontrei um elenco bem enxuto, Robertinho, juntamente com a equipe, já tinha de forma criteriosa deixado o elenco bem enxuto e a partir daí agora é qualificar, porque é um time que vinha sofrendo os campeonatos nacionais, em termos de resultado, se apresentava ou de forma digna, não passou nenhuma decepção grave, mas resultados esportivos em termos nacionais não foram significativos, bem como o número de jogadores que estão chegando até o profissional. Então, eu acho que o desafio que eu tenho juntamente com toda a equipe, não é o meu isoladamente, porque todo treinador que está no vinte depende do trabalho que está embaixo. toda essa equipe nós trabalhamos com um objetivo hoje maior que é o resultado esportivo, o resultado de número de jogadores que nós passamos até a categoria acima, entendeu? E no meu caso, a categoria profissional e também o número de jogadores que podem ter nível para chegar até uma seleção brasileira, por exemplo, e dentro disso tudo as negociações, ou seja, um jogador que chega ao profissional no jogo é ele que pode vender a parte econômica para o clube. Então, a gente fecha o resultado esportivo, a gente fecha uma economia de folha na equipe profissional e a gente acaba fechando um lucro para o clube. Então, se a gente conseguir juntamente, lógico que isso aí já existe um trabalho, uma demanda, um período a gente conseguir fazer, a gente ficaria muito feliz. O resultado esportivo nas categorias menores é menos exigido, mas nas categorias maiores a gente sabe que o resultado esportivo salta aos olhos da imprensa, salta aos olhos do torcedor, mas a gente não pode ser traído apenas pelo resultado esportivo, ser seduzido a armar times com o objetivo único de ganhar aquela competição. A gente tem que ter uma mescla de tipo de jogador que possa levar a gente por esse caminho, mas aquele jogador também que tenha boas características de desenvolvimento ao longo, a médio prazo para que chegue a equipe profissional e que diminua essa folha do profissional e que futuramente seja vendida e que renda dividendos ao público. E aí, dentro dessa análise que você fez, a Ana Ratti, a Ana que é mãe do Lucas Rosa, que foi seu atleta na seleção brasileira e estudou, também é uma gestora de futebol pela CBF, ela faz uma pergunta interessante que, na sua opinião, quais são os aspectos a serem siderais para a formação integral de um atleta de futebol? Tanto sobre do ponto de vista do desenvolvimento humano como do ponto de vista do atleta ao desenvolvimento de ativo do clube, né? Isso aí. Isso aí está muito claro. Quando a gente quer dividir, ou seja, tem pessoas que acham que se a gente ganhar, não está formando. Ninguém entra, vamos ser sinceros, vamos ser direto, ninguém entra em nenhuma competição para perder. Ninguém. todos em uma competição querendo o resultado esportivo. E eu não sou diferente. Toda competição que eu vou, logicamente que eu faço análise do mercado, do campeonato que eu vou disputar, em que nível está a minha equipe, o que é que eu posso trair a mais e onde eu vou alcançar. E o desafio é chegar além do que eu posso, do que eu visualizei. Então, se eu visualizei o oitavo, eu vou buscar passar do oitavo. eu vou usar e tentar passar do oitavo. Então, se eu estou com um time que tem possibilidade de ser primeiro, eu não vou buscar ser seguido. Lógico que isso aí é uma coisa. Agora, como eu vou chegar a esse resultado estativo, é o que vai me dizer se eu estou formando ou se eu estou com foco só no... No engaiar. no engaiar. Então, minha semana de trabalho vai direcionar, vai me dizer muita coisa. Eu estou trabalhando só para o jogo ou eu estou trabalhando para o meu jogador também. Entendeu? Então, se eu trabalho o ano todo só voltado para o tempo, eu não vou estar formando o meu jogador individualmente. Não tenho que dar atenção à equipe, mas eu tenho que dar atenção ao meu jogador individualmente. Quando eu digo atenção, é dar treinamentos que busquem a evolução individual ou daquele determinado grupo de atletas para que eu traga ele para um patamar superior. Eu trago desafios individuais, eu estou desafiando esse atleta, eu estou desequilibrando ele e, consequentemente, eu estou fazendo ele crescer. Seja nas quatro dimensões, técnica, física, tática e técnica. Entendeu? Eu não vou separar. Então, a semana vai me dizer muita coisa. Que tipo de jogador eu estou selecionando para a competição, para a minha equipe. É um jogador, aquele jogador que eu sei que ele não vai chegar na equipe profissional, mas ele vai me dar um resultado imediato agora. A gente tem uma noção, anos trabalhando nisso, a gente sabe que aquele jogador é mais forte, ele é mais maduro, ele tem uma outra, mas ele não tem o perfil de jogar na minha equipe profissional. O que meu equipe profissional quer é um outro tipo de jogador. Então, qual é o percentual desse tipo de atleta que eu posso ter no meu evento? Ele é de 50, ele é de 60, ele é de 70 ou ele é de 20%? Se eu levar ele para um nível acima de 50, eu estou visando só ganhar a competição e não vou revelar nenhum jogador desse para o meu profissional. Se eu estou trazendo um percentual menor desse e um percentual de jogadores que tenham características da minha equipe profissional, que eu tenha condições de evoluir ele para um nível de atleta que o meu profissional vai absorver, então eu estou trabalhando para formar o atleta e estou completinho. então quando eu qualifico esse trabalho eu chego ao nível de maturidade de qualificar o meu jogador individualmente e também chegar com esses jogadores com nível competitivo sem precisar do auxílio daquele atleta que é xanguê jogador de empreitada você usa ele durante um determinado momento para desenvolver o outro para dar seu suporte alicerce. quando você chega a não ter mais esse tipo de jogador aí você já está em nível elevado aí você chegou em um nível muito alto entendeu? então tem momentos tem curvas que eu chego eu vou precisar levar determinados jogadores que eu chamo de jogador de empreitada que é o jogador que vai ajudar a formar elevar o nível dos outros elevar o nível para que eu eleve a autoestima para que eu eleve a confiança e me dê tempo segurança para desenvolver esses atletas porque está relacionado com o resultado que ele é cobrado eu tenho dois tipos de cobrança a interna e a externa a interna eu consigo controlar o problema é a externa é não deixar essa externa afetar a cabeça o rendimento do meu grupo do meu atleta entendeu? então eu tenho que filtrar isso então a depender de onde eu esteja como eu enxergue o meu elenco eu vou precisar de mais jogadores assim para poder dar alicercece e depois aos poucos a gente vai diminuindo uma outra coisa que eu posso dizer a você quando eu divido o tempo de jogo dos atletas entendeu? eu tenho um elenco pequeno quando eu tenho um elenco pequeno eu tenho a tendência eu consigo dar atenção aos meus atletas a grande maioria olha o olho nele quando ele chega você conversa com ele saiba perceba se ele não chegou bem naquele dia tem atletas que chegam na segunda-feira com a cara amassada você está vendo que ele não chegou bem o que aconteceu? o que aconteceu? no final de semana domingo foi um dia de folga esse cara se excedeu ou não então você tem essa percepção é o cara que chegou mais triste e ele é um cara extrovertido porque chegou mais triste nesse dia e também você observa o rendimento a cada treino então termina o treino você diz poxa filano gostei pra caramba do seu treino hoje porque você está vendo quando você tem 50 atletas você não consegue dar essa atenção e aí quando o cara vai mal você chama ele faz campeão de hoje ele toma um susto ele faz campeão mas o que o senhor sabe que o treino é mal hoje ou seja ele sabe que você está olhando pra ele então isso também é uma outra então você trabalha com um elenco grande saiba que você não vai saber porque você está formando você não vai estar dando a essa atenção ou se você tiver um elenco grande como você diminui como você dá atenção a todos e como você consegue dar uma uma minutagem equilibrada pra que você possa desenvolver os outros atletas já que ele está ali é porque ele tem talento teoricamente é porque ele tem talento você não quer mandar embora é porque ele tem talento então você tem que aproveitar e não deixar ele um ano todo na reserva porque ele um ano todo na reserva ele não vai estar sendo desafiado em jogo então isso é por causa da juro aí então primeiro quando eu tenho um elenco grande e eu fiz isso no Vitória quando eu trabalhei eu peguei um elenco grande mas era qualificado e aí eu quis me desfazer daqueles atletas então eu dividi o grupo e reparti em dois expliquei o que eu estava fazendo porque eu estava fazendo e aí eles entenderam e eu comecei a trabalhar um em um período e o outro em outro período e aí quando eu precisava de uma aqui eu puxava pra cá e o que acontece eu escolhia competições então por exemplo Copa São Paulo às vezes eu ia pro time e Copa São Paulo Copa RS eu ia com outra mas pra eu fazer isso eu tinha que ter o aval da minha direção primeiro do meu coordenador depois da minha direção então eu deixava um relatório escrito quais os motivos por que eu estava fazendo isso porque quando você vai para um time mais jovem você fica buscando da minutagem da experiência pode acontecer você tem um mundo olhado pode acontecer se você não conseguir o resultado esportivo naquele momento mas e daqui a seis meses um ano você vai ter o resultado esportivo também entendeu? eu digo o que é sempre é perder agora pra ganhar eu tenho um exemplo disso eu cheguei numa final de BHB depois eu cheguei numa final de RS de RS não de Copa do Brasil e depois da Copa do Brasil eu abri mão daquele grupo dei férias a uma parte que eu se apresentava pra o Sô Manão outros só iam jogar no ano seguinte por causa dessa escolha que eu fiz então eu dei férias a esses jogadores e fui com o grupo B pra RS aí cheguei na RS o time era mais jovem 3, 4 anos mais novo tomamos 4 pancadas mas tudo jogo equilibrado Tota Palmeiras Atlético Paranaense 1 a 0 pro Palmeiras aos 48 do segundo tempo Atlético Paranaense com 3 a 2 estávamos ganhando o jogo 2 a 1 aos 40 e 45 tomamos dois gols a Figueirense foi 1 a 0 e Flamengo 2 a 0 o Flamengo foi campeão da Copa São Paulo logo depois da RS então assim um time novo um time mais soninho e as pessoas nunca acusaram maduro a gente pensou que você viesse com o time principal você veio com o time de menino e jogou num nível de pau-pau para todo mundo mas só que os 4 resultados foram negativos não classificou mas foi pancada e eu fiz um relatório explicando a tudo depois os motivos e dizendo esse elenco aqui altamente qualificado que tenta em breve se nada for alterado vai fortificar vai dar resultados positivos resultado esportivo foi campeão estadual desse grupo no ano seguinte e chegou na final do brasileiro sub-20 e vários jogadores atuaram na equipe profissional e estão atuando no mercado brasileiro mundial então assim isso é saber mexer com essa questão do resultado esportivo e do que você vai entregar ao futebol profissional porque se você ficar só querendo entregar ao futebol profissional você tem que ter um suporte muito grande por causa do resultado esportivo que não vem as pessoas querem saber porquê então isso tem que ser um trabalho em conjunto da direção não está com o resultado esportivo quem está tirando precocemente os atletas da base do profissional não vai ter eu já trabalhei assim não tem problema o clube entende eu já trabalhei com um clube que só queria o resultado esportivo eu acho muito pobre mas a pessoa quer só o resultado esportivo eu entrego o resultado esportivo e garanto que ainda vou entregar mais entregar o resultado esportivo e entregar o atleta porque eu não consigo deixar de cuidar do atleta no futebol falou aí do resultado esportivo o senhor falou do resultado do atleta entregue ao profissional mas você tem um grupo de atletas que infelizmente ele não vai chegar nem no profissional e acaba sendo dispensado como você trabalha o aspecto humano dessa dispensa como é que você pensa nisso em relação ao profissional ao atleta que precisa seguir a vida primeiro eu procuro mostrar a eles a realidade do mercado enquanto eles estão trabalhando comigo eu trago algumas estatísticas e hoje o que não falta é estatística a população na matéria de quantos jogadores chegam ao profissional de quanto um jogador profissional ganha efetivamente por exemplo nós temos um dado que 80% dos jogadores brasileiros ganham até 5 salários então é um número significativo só 1% ganham aqueles salários astronômicos e aí eu trago um exercício que é muito simples para que eles possam perceber o quanto é duro essa escolha deles e o quanto eles têm que lutar por ela que é o seguinte nós só temos 20 clubes na primeira divisão e em cada clube só tem 30 jogadores então se você fizer uma conta rápida de 20 clubes vezes 30 atletas 600 atletas 600 atletas na série A 600 atletas na série B esse é o futebol série A e alguns clubes da série B que estão dentro dos 5% 10% de atletas que ganham salários razoáveis que são salários que você consegue viver e que consegue guardar para o pós carreira caso a pessoa seja equilibrada e não faça asneira com seu dinheiro e as outras séries a pessoa só ganha quando ganha quando recebe o salário ele ganha para sobreviver durante aquele período e outros clubes que só jogam estadual só jogam 3 meses que é a grande maioria entendeu? então nós temos aí quatro divisões duas divisões uma e meia de verdade alguns clubes são de verdade na série B que consegue pagar porque a maioria não paga a trava salários e aí faz essa conta simples então só tem 1.200 vagas para que vocês da base competem por idade por exemplo o sub-15 ele compete só com 15 anos ele compete só com a idade 15 anos o 17 compete com 16 e 17 vantagem para o 17 o 20 compete só com 3 idades 18, 19 19 e 20 mas o futebol profissional você compete com um garoto que se destaca com 16, 17 anos que já é profissional que ele já pode atuar na categoria de cima e tem vários exemplos aí dos jogadores que furam a fila e que chegam para o profissional e com o Zé Roberto com os jogadores que entra em anos então assim você tem aí uma competitividade muito maior e um número de vagas menor então eu diria que a base hoje os clubes chamados formadores são 25, 30 clubes eles pagam muitas vezes melhor do que o futebol profissional e os garotos às vezes pensam que já são jogadores de verdade e eu faço esse exercício com eles mostrando que eles não são eles pensam que são jogadores de verdade porque eles têm contrato profissional eles ganham um salário de igreja eles têm empresário e quando não dá certo eles trocam algum ponto de tudo e fazem negociações então na cabeça deles eles já são jogadores profissional mas o mercado verdadeiro ainda não pescou eles não absorveu eles como não tem espaço para todo mundo na Série A só tem 600 vagas então eles vão ter que quem não se sustenta na Série A vai para B como na B só tem 600 vagas quem não se sustenta aqui vai passar em Série A e por diante a gente perde o mercado isso porque tem 1.600 jogadores brasileiros fora do Brasil entendeu? o que melhora ainda a situação porque se todos esses 1.600 estivessem aqui dentro não tivessem então esse é o exercício que a gente tem que fazer eu sempre procuro preparar preparar para essa explicando a eles o quanto é difícil o quanto é rápido e que eles não treinam para o treinador eles não treinam para o clube eles treinam para eles para a vida deles e que eles tem que todo dia entrar no treino sair com a sensação que deram o melhor que entregaram o melhor entendeu? e que não existe eles trabalham com foco de vencer naquele clube que eles estão mas se também não der certo eles buscam em um outro mas que paralelo a isso eles tenham uma preocupação com pós carreira porque pode não dar certo agora mas pode dar certo parcialmente pode dar certo de forma positiva pode até ficar milionário mas ele vai ser ex-atleta entendeu? então o cara que é jornalista ele não é ex-jornalista ele é jornalista a vida toda ele pode exercer a profissão até as idades até a lucidez a saúde dele permitir eu como treinador hoje eu posso exercer minha profissão exercer até 70 70 80 anos sem nenhum problema agora eu como atleta amadeu atleta parou eu sou ex-atleta então se eu não tivesse me preocupado com meu pós carreira eu não estaria hoje aqui agora tendo essa oportunidade de estar conversando sobre futebol com você entendeu? talvez eu não tivesse talvez eu tivesse me queixando da vida que as pessoas não estão olhando que eu sou ex-atleta quando na realidade todo mundo sabe quando entra no clube que vai virar a gente precisa cada dia que passa e hoje os clubes tem essa preocupação melhorou em relação ao passado mas você entra muito novo sai de sua casa vai para dentro de um alojamento vai para dentro de uma rede hoteleira do clube antigamente não se preocupava com estudo hoje o Ministério Público ele está em cima e os clubes despertaram colocando psicólogos pedagogos ali dentro do clube para dar esse suporte mas muitos deles muitas famílias também não tem a menor preocupação que eles não meu filho vai ser doador de futebol não precisa da gente mesmo de sucesso ele no pós carreira vai precisar administrar dentro da carreira vai precisar administrar o contrato que ele vai assinar ele vai precisar trabalhar gerir aquele dinheiro que ele ganhou ou abrir uma empresa o dinheiro dele por si só não vai trabalhar por ele não vai sustentar ele o dinheiro não aceita o desafio uma vez eu fico uma brincadeira com um grupo de atleta meu no residencial com eles antes do treino eu peguei uma folha em branco e dei a uma atleta que era sabidão sabe aqueles caras sabidão e aí o segredo falou aqui aqui embaixo com esse papel ele completamente assinou ele assinou aí eu disse você sabe o que você acabou de fazer uma folha em branco tinha folha em branco aí você sabe o que você acabou de fazer e no rodapé ainda é possível aí os atletas dizem você sabe o que ele acabou de fazer aí todo como olhando assim ele acabou de passar tudo o que ele tem que é o meu nome eu fiz uma brincadeira mais pesada lógico lógico você entendeu então eu ia reconhecer a firma etc e ele ia ter problema então o quanto o estudo o quanto a formação vai contribuir também para a administração da vida dele e vai ajudar ele a fazer conexões sinatos para ajudar também a contribuir com ele apesar das inteligências múltiplas a inteligência para jogar futebol é diferente da inteligência da lógica matemática e é diferente de ele tem várias inteligências mas quando o cara tem um nível intelectual melhor a comunicação se estabelece de forma mais clara mais justa bom professor muito legal um papo fantástico nós acabamos extrapolando um pouco o tempo aqui e eu te peço desculpa por ter tomado o ex do seu tempo mas eu queria uma última perguntinha se ainda for possível nós nós tivemos aqui dentro da live que vários atletas que foram atletas seus na seleção brasileira Lucas Rosa Marco Antônio esteve aqui Elinho vários entraram e passaram por aqui mas desses que eu falei a maioria é de uma geração 2000 a geração 2000 da seleção brasileira é das mais promissoras no futebol brasileiro eu não gosto muito Carlos de rotular eu acho que muitas vezes isso é um roto a geração 2000 a geração 2001 é excelente a geração 2002 é o caos eu primeiro tenho muito cuidado até porque uma geração agora como a gente fala na base é de um ano imagina uma situação para a vida comum é uma geração de três anos então o que eu digo a você uma equipe que eu trabalhei a 2000 2001 2001 ela tinha alguns doemotrigo em 2001 Lucão é Lucão em 2001 o Yuri goleiro também que eu levei em 2001 tinha o 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 também tinha outro 2001 também Luan Cândido Luan Cândido isso então essa geração ela ela é muito ela tem muitos jogadores de uma qualidade de um alto padrão basta você ver que Brasão já está já foi vendido para para a Inter de Milão tatuando no futebol espanhol é o Wesley lateral direito já está no futebol inglês depois no futebol inglês Vitão está no Chaco da Domestia desculpa eu falei em inglês mas o Wesley foi para o está na Juventus o 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 Esses jogadores já estão muito jovens, vão completar esse ano, alguns vão completar ainda 20 anos, outros, como o Rodrigo, como eu esqueci de dormir, ainda vão completar 19 anos, vão completar os 19 anos. Então, são jogadores muito jovens, mas que já estão fazendo sucesso. E aí você vai citar a geração 9-9 também, uma geração de muito boa qualidade, você vai citar a geração 2002, acabou de ser campeão mundial, depois de um sul-americano que não participou, fez uma campanha péssima, não, gente. Foi um jogo, um jogo, então as pessoas às vezes perdem no voo, de repente... Porque não acompanham as pessoas. Exatamente, depois teve uma outra oportunidade, e essa oportunidade saiu-se, é campeão. E eu diria que o Brasil continua a formar grandes atletas. Eu até li aqui, escreveram anteriormente, não lembro o que foi, que Mauro Silva comentou que o Brasil não é o país do futebol. Por que não é o país do futebol? E é o país dos jogadores de futebol, ou seja, da formação de jogadores. E é uma realidade, porque o Brasil não tem estrutura de primeiro mundo em futebol. Falta muita coisa ainda quando você olha para fora e vê o que acontece lá fora, em todo o instituto rural, em todo o estado, em todo o estado, em todo o estado. Mas é o país que revela muito jogadores. É um país muito rico. E hoje nós temos uma qualificação que há algum tempo os profissionais do Brasil não tinham. é uma formação empírica, é um alto de datas, o que tem o seu lado positivo também. Esse empirismo, esse alto de datas, a gente não pode perder. A gente tem que continuar com ele, emitecendo a nossa raiz. Agora vamos agregar, agora com a parte da formação que nós não tínhamos antes. A gente não entendia a necessidade da formação do treinador. E hoje não tenho dúvida que o treinador brasileiro está muito mais rico. Sobretudo porque a juventude, a turma jovem que está chegando, está dialogando com a turma mais velha. A turma mais velha recebendo e passando a sua experiência, e a turma nova tem a oportunidade para escutar. E eu, como eu estou no meio de caminho, eu consegui absorver muito dessa turma empírica com a sabedoria absurda, com a forma de trabalho menos rebuscada, mas com a gestão de pessoas maravilhosas, com a didática, a tecnologia do amor presente. E estou lidando com essa turma jovem, com a turma internada com a tecnologia, que é uma turma cibernética, que é uma turma que acha que só o jogo vai resolver, mas que também está aprendendo com a turma jovem que essa parte de relação humana, ela faz toda a diferença. Então eles pararam de olhar para cima e criticar, dizendo que são defasados. Não, hoje eles olham com orgulho. E a turma de cima hoje olha para baixo e diz assim, antigamente dizia assim, calma menino, você não sabe nada. Não, estão trazendo para a equipe de trabalho. Então eu acho que está em um caminho muito positivo e eu não tenho dúvida que o Brasil já está revertendo tudo que estava de mazelas nesse aspecto. E a gente ainda precisa melhorar muito nessa parte e sobretudo na parte da gestão, da nossa organização, da nossa união. E eu não tenho dúvida que vamos chegar no nível que desejamos. Te agradecer imensamente. Foi uma aula para mim e tenho certeza para a maioria que passou por aqui e ainda vai ver essa live, que a gente vai salvar ela e postar ela com os melhores momentos no YouTube. Mas te agradecer imensamente por essa oportunidade. Sou seu fã de verdade, não é nerd, não é de hoje que a gente se conhece e que eu o admiro. E te agradecer de verdade por essa oportunidade da gente ter batido esse papo aqui no portal. Ô, Carlos, eu que agradeço o convite. Eu estou vendo aqui algumas mensagens agora. A gente me desculpa que eu não fico olhando, tá? É, não dá. Eu não tenho essa habilidade de chutar, bater o escateio e para a área cabeceada. A Ana Tereza Ratti que escreveu a pergunta aqui para ela sobre o Mauro. Eu vi aqui mais contas. Eu vi o Tudor Essani aqui. Eu vi o Jonathan Tadeu também, que é o meu aluno na licença de Curitiba, falando aqui. Eu queria agradecer muito, porque essa habilidade é feita justamente para que a gente possa ajudar, contribuir, aprender e rever algumas habilidades aqui. Não sei se ficou alguma pergunta. Não está aqui pendente, mas se ficou, que se puder direcionar para mim depois, responde sem nenhum problema. Isso. Manda para a gente, que a gente manda aqui no direct, que a gente responde e tenta responder. Pessoal, muito obrigado, de verdade, de coração. E espero em outra oportunidade, a gente vai ter outros papos, quem sabe mais próximo, ao vivo, acabar essa pandemia, para a gente conversar pessoalmente. Beleza, Carlos. Eu agradeço. Eu vou participar de várias lives. E o desafio é a gente fugir da lista. Porque o cara, de novo, ouviu a Amadeu, mas não as perguntas, acabam sendo diferentes. Eu adorei essa live. Obrigado, Carlos. Grande prazer. Eu que agradeço. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Amém.